Olá, meus amadinhos! Estão vendo lá no cantinho a Dona Belinha? Tudo bem com vocês, minhas lindas, meus lindos? Tudo maravilhoso? Primeiro, sejam todas bem-vindas aqui no canal, né? Todos bem-vindos. Gente, o que eu vou ensinar para vocês hoje? O que vai ser esse projeto de hoje? Quem assistiu a live de domingo, que eu recebi a cartinha da Cida, lá de Garça, Distrito de Jafa, grande abraço para todo o pessoal aí do Distrito de Jafa, lá em Garça, é perto de Marília, tá, gente? Eu falei na live que ela era de Marília, né? Mas agora ela me deu certinho o nome lá de onde ela mora, que é Distrito de Jafa, lá em Garça, tá bom? Grande beijo para todo o pessoal lá. Ela foi muito generosa, gente, isso eu tenho como um ato de generosidade, ela mandou para mim alguns moldes, uma cartinha muito carinhosa com alguns moldes. Entre um deles é o que eu vou estar passando para vocês hoje. Vou soltar esse vídeo na parte da manhã do molde e às 18 horas da noite, comecinho da noite, né? Que é o horário que a gente posta os vídeos todos os dias, eu vou soltar o passo a passo para fazer uma almofadinha, gente, ó. É do outubro, do mês outubro rosa. Mas que quem faz aí cirurgia de câncer de mama, usa isso aqui o ano inteiro, tá? Ó, eu não fechei ainda o buraquinho aqui, ó, eu já fiz um molde, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o que ela me mandou. Aí eu já fiz um, ó. Tá? E eu vou ensinar para vocês como que eu fiz esse molde, tá? Porque é tipo um coração, mas ele tem algumas particularidades que eu vou estar falando aí para vocês. Ele fica assim, ó. Tá? Que deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Ó, que se usa assim, ó. Embaixo, assim, ó. Do braço, tá? Para quem faz aí a cirurgia de câncer de mama. Arlete Fantino, é para tu esse molde, minha linda. É para você. A Arlete já tem, é, lá em Jales, é, no Hospital do Câncer de Jales, um trabalho social, né, de... Com esse tipo de material. Então, vai ser muito útil, ó. Vou estar usando... Ah, e lembrando, gente, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais. Me segue lá. Já se inscreve no canal. Se não é inscrito, deixa aquele joinha generoso. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E lá na descrição está também o link das minhas redes sociais. E a minha caixa postal para cartinhos e minhas, tá? Para fazer esse molde, eu vou usar um quadrado, ó. Estou usando aqui um papel pardo. 41 por 41. Vou dobrar no meio. Vocês estão vendo aí que eu já posicionei ali, ó. É, o quadrado que eu tirei e o outro molde que eu já fiz. Que eu deixei ali para poder ir seguindo e passar certinho para vocês sem erro, tá? O que é que eu vou fazer? Dobrei aqui no meio, ó. Essa parte aqui, ó. Que está dobrada. Eu vou vir aqui, ó. Com a fita. Vou marcar, ó. Daqui para dentro, ó. Três centímetros, ó. Faço uma bolinha. Três centímetros. Daqui, ó. Para lá, aqui embaixo, nessa parte aberta, ó. Eu vou marcar... Um e meio. Vou fazer outra bolinha. Desse um e meio... Vou subir, ó. Dois centímetros. Deixa eu colocar aqui dois centímetros. Aqui é um e meio. Certo? Desse três aqui, ó. Na parte aqui da dobra, eu vou vir em vinte e três centímetros. Ó. Faz as marcações certinhas aí, gente. Que vocês vão conseguir fazer. Não é difícil. Ó. Vinte e três, ó. Vinte e três. Aqui, ó. Vou vir aqui na parte aberta, ó. Vou marcar aqui, ó. De baixo pra cima, vinte e dois. Vou fazer um pontinho aqui no vinte e dois. Desse vinte e dois pra dentro, eu vou vir uma linha reta, ó. Quatro centímetros. Aqui dentro deu vinte e dois. Aqui, quatro. Ó. Aqui eu subi vinte e dois. Pra cá eu vim quatro centímetro. Desse quatro... Eu vou vir... Deixa eu marcar já direto ali, que eu vou... Nove e meio. Desse vinte e dois aqui, ó. Ai, que essa régua tá atrapalhando. Eu vou vir vinte e dois. Que vinte e dois, mano. Vou vir nove e meio, gente. Desse vinte e dois aqui pra cima, ó. Eu vou vir nove e meio e vou fazer uma bolinha. Nove e meio. Desse nove e meio, eu vou vir pra dentro, ó. Dois centímetro e vou fazer outra marcação. Vou fazer nas bolinhas. Depois é só ligar os pontos, gente. Aí, gente, eu vou vir aqui, ó. Desse biquinho aqui pra cá, ó. Eu vou vir dez. Deixa eu conferir se é dez mesmo. Não, é nove e meio. Ó. Desse pontinho aqui, ó. De cima pra cá, eu vou vir nove e meio. Deixa eu marcar aqui. Nove e meio. Aí, eu vou descer quatro centímetros. Certo, gente? Ó, vocês viram que tá tudo marcadinho já? Aí, agora, a gente só vai ligar os pontos. Ó, deixa eu vir de pertinho pra vocês verem, ó. Tá tudo marcadinho, ó. Aí, agora, a gente só vai ligar os pontos, ó. Por mais pertinho aqui. Eu acho que eu vou fazer com essa outra caneta mais larga. Ó, eu vou pegar aqui aonde eu marquei três e vou vir até o dois ali, ó. Certo? Aí, eu vou vir desse dois, eu vou vir até lá onde eu marquei quatro. Ó. Aí, do quatro, eu vou vir aqui no dois, ó. Aí, vai só ligando, ó. Os pontinhos, ó. Tá vendo? Aí, eu vou descer e encontrar aqui onde eu marquei vinte e três, ó. Ó. Percebe? Por que essa marcação aqui, gente? Já vocês vão entender, por causa disso aqui, ó. Não é bem bicudo o meio aqui, ele tem uma diferença. Por isso, eu fiz desse jeito aqui, ó. Aí, agora, dobradinho do jeito que está, nós vamos cortar. Lembrando que está dobrado, né, gente? Ó. Deixa eu dar. Aí, se a seda dá uma acertadinha, onde a gente estiver muito certinho, ó. Dei uma leve arredondadinha ali, ó. Aí, o que que acontece aqui, ó? Cês tão vendo que tem essa parte aqui de cima, ó, ela é menor do que a de baixo. Cadê minha fita aqui? Aí, eu vou marcar aqui, ó. Dez centímetros. Eu vou vir aqui, ó, desse biquinho aqui da dobra, ó. Esse aqui. Vou marcar dez centímetros, ó. Vou fazer um risco. E vou recortar só a parte de cima, ó. Deixa eu abrir pra ficar melhor. Vou recortar aqui, ó, só a partezinha de cima. Ó. Tão vendo? Ó. Essa diferença aqui. Deixa eu tirar uma beirinha aqui, ó, pra ficar mais retinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Igualzinho não vai ficar, mas vai ficar bem parecido. Quando eu for cortar pra fazer a almofadinha, eu vou cortar com esse molde que eu fiz, tá? Ó. É isso aqui, ó. Só que aqui, percebe que ainda tá uma... Aí, a gente dá mais uma acertadinha, porque ele é retinho aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Aí, tem outro lugar que também tem uma partezinha que é diferente. Ó. Tá vendo? É lá embaixo e aqui, ó. Ó. Aí, você vem aqui. Ali, ó. É um centímetro, ó. É uma cavinha de um centímetro aqui, ó. 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 Que a gente vai tirar aqui, ó. Aqui onde eu fiz o risco, ó. Tá vendo? É um centímetro, ó. No meio, tá? Aí, vai afinando as laterais. Aí, ele vem lá do biquinho. Até onde 12 centímetro aqui, tá? 12. Aí, você passa o tracinho. Aí, eu vou recortar só essa parte de cima. Pronto. Tá aqui o molde. É que ele não é bem um coração, gente. Ele tem algumas, ó, particularidades, como eu falei pra vocês, né? Ó. Colocar os dois pra vocês verem. Ó. Ficou bem. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, ó. Esse é o que ela me mandou e esse é o que eu ensinei pra vocês, tá? Ó. Ele não fica exatamente igual, entendeu? Fica algumas coisinhas, mas dá certinho que eu já fiz, né? Ó. Que eu bati aqui na câmera. Que eu já fiz uma, ó. E eu fiz com o molde que eu fiz, né? Que eu recortei, ó. Tá? E dá certinho a almofadinha, ó. É isso aqui que nós vamos fazer, tá? Então, pro vídeo da noite, a gente vai tá fazendo... É... O... Fazendo... Montando a peça, tá? Eu espero que tenha dado pra vocês entender. Se não deu, gente, eu vou deixar aqui o molde dela, ó. Deixa eu mostrar assim, bem assim pra vocês, ó. E daí vocês podem tirar um print aí, ó. É um coração com alguns detalhezinhos. Tá certo? Ah, e o Camarifé ficou idêntico? Gente, impossível. Só se eu colocasse esse em cima pra poder ficar idêntico. Mas ficou bem, ó. Tá? Bem, ó. Parecido mesmo. Tá? E eu espero que vocês consigam fazer. Depois, deixa nos comentários, tanto desse vídeo, quanto do outro da montagem. Se vocês conseguiram fazer o molde, tá? É um coração, gente. Mas ele... Vocês veem que tem algumas particularidades, como eu falei. Aqui em cima, ó. É mais arredondado, né? Aqui embaixo tem aquele detalhezinho aqui do biquinho. Mas eu acho que é tranquilo pra vocês fazerem, tá bom? Beijo, beijo. Forte abraço. E até as 18 horas. Que eu vou soltar o vídeo da montagem dessa belezura, tá bom? Beijo, beijo. Até a nossa próxima arte. se inscreva no canal,? É mais arredondado. Isso daqui daqui. Obrigado.